Fala galera, estamos de volta aqui, infelizmente hoje é um dia triste, último dia do Marquinho aqui da mentoria dele Viemos aí fazer nossa mentoria nas últimas 4 ou 5 semanas, nem me recordo mais Mas estou bastante feliz com o resultado, acho que o Marquinho também está bastante feliz Ele já está praticamente andando com as próprias pernas, hoje a gente ficou mais fazendo uma revisão Foram mais de 2 horas conversando, passei bastante informação para ele Inclusive alguns deveres de casa aqui para ele fazer Algumas anotações aqui Fala Marquinho, o que você achou aí de todo esse processo, você está confiante, dá para continuar daqui para frente? Aqui a gente veio aqui, eu vim aqui hoje só para a gente fazer uma revisão geral Só para deixar claro algumas coisas e tirar algumas dúvidas Você tem muitas dúvidas? Dúvidas é poucas porque realmente foi muito, as explicações, a mentoria dele foi muito prático Então eu cheguei em casa, ia trabalhar, fazer as coisas, ficava muito claro As outras dúvidas que vão surgindo são poucas dúvidas Mas com uma base que você já tem, que você aprende Você consegue deslanchar, ir fazendo, descobrindo as suas próprias dúvidas O mais importante é a base que ele dá para a gente O restante você consegue caminhar sozinho Entendeu? E eu realmente estou muito satisfeito com tudo que ele passou para mim Com essa mentoria aí A mentoria, pessoal, é para isso É para te dar uma base, te dar uma base de sustentação necessária Para que você tenha a confiança para seguir o seu negócio por conta própria Não tem como, nem no curso, nem numa mentoria A gente conseguir passar para vocês todas as informações Porque são inúmeras situações A gente ficou hoje, agora são meio dia e vinte A gente está desde nove e meia Nove e meia, então foram o quê? Três horas conversando Eu passei várias situações para ele Fizemos revisões de muitas coisas E mesmo assim eu tenho certeza que vai chegar amanhã Pode aparecer uma situação diferente que ele não vai saber Mas eu sei, eu tenho confiança que hoje ele tem O conhecimento necessário para daqui para frente Ele conseguir levar o negócio dele das vendas online na Amazon E ter sucesso E já conseguir fazer todo o trabalho sozinho Já está conseguindo fazer Já fiz todo o trabalho, mandar, comprar Já fiz tudo sozinho Entendeu? É igual a essa das dúvidas As dúvidas sempre vão acontecer Mas é muito fácil você descobrir, resolver suas dúvidas Você tem condições de ir atrás da informação Buscar informações e resolver por si só Porque você já tem uma base bem formada O resto é fácil Basta correr atrás E é isso Então eu queria agradecer a presença dele Eu que agradeço Foi bem legal Foi uma experiência muito boa Você sabe que ele eu fiz Ele ganhou o sorteio na rádio Do Leandro Luiz No show da manhã Leandro, estamos juntos Um abraço Vamos fazer novamente mais uma entrevista E vamos botar o marquinho para falar na rádio também agora E eu queria aproveitar esse vídeo pessoal Para falar que hoje Fica ligado aí no meu canal Que hoje eu vou estar lançando um serviço sobre private label Novidade aí no mercado A gente está agora mesmo Estamos terminando de fazer a nossa plataforma Vai ser uma... A gente vai começar a falar sobre private label E é um serviço que a gente vai estar oferecendo para você Que sabe como é que funciona a private label Quer trabalhar com private label Mas tem dificuldade ainda Você que tem uma marca no Brasil Que quer lançar essa marca nos Estados Unidos Você que infelizmente De repente teve a sua conta na Amazon bloqueada E quer continuar vendendo na Amazon E quer trabalhar com private label Então a gente está criando um sisteminha bem legal Para ajudar todos vocês Ok? Então fica de olho aí Fica ligado Eu já tirei a informação em primeira mão Teve em primeira mão Eu já disse Eu vou estar nessa É legal? Muito boa Muito boa a informação Gostei e eu vou entrar nessa parada também Então é isso pessoal Obrigado Até a próxima Obrigado Gustavo Obrigado mesmo por tudo Muito agradecido Falou pessoal Falou